E aí galera, venho compartilhar com vocês aí um novo projeto aí para GTA San Andreas. É um projeto conhecido como Moon Loader, que é esse projeto que está sendo compartilhado aqui pelo site da mixmods.com.br e ele já está na versão 0.23 aqui. Na versão 0.23 beta, uma versão beta para testes e vou falar um pouco sobre o que foi compartilhado aqui. Vou compartilhar com vocês aqui sobre esta nova modificação que visem ajudar a melhorar os scripts para GTA San Andreas. Esses scripts seriam os scripts Cleo, basicamente. Escrits de criação de modificações. É como se você estivesse pegando o livraria Cleo e estivesse fundindo com o mod Loader. Você veria algo parecido com isso aqui, o Moon Loader. Então vamos ler aqui para vocês entenderem. Eu vou ler tudo que está aqui no post da página para vocês. Então, agora é possível instalar mods em .lua no GTA San Andreas. Para quem não conhece esse .lua aqui, é o formato do arquivo para o Moon Loader. Então, eu até tenho aqui. Vou começar a instalar. Eu fiz o download e vou começar a testar aqui para começar a aprender também do zero como mexer nesse Moon Loader. Com o tempo, eu vou compartilhando mais vídeos e explicando tudo mais sobre ele. Pois tudo que é novo para GTA San Andreas deve ser divulgado aí. Então, está aqui até o Moon Loader, alguns scripts aqui que eu já até adicionei e que eu vou começar a testar. Eu ainda não testei. Então, eu já quero compartilhar o primeiro vídeo de divulgação. Ele lembra muito o mod Loader, só que não tem nada a ver com o mod Loader. O mod Loader é carregamentos de... Ele carrega mods Cleo, ele ajuda a carregar o mod Cleo. Mas quem ativa o mod Cleo é o livraria Cleo aqui. O livraria Cleo. Pontoase. Então, o script do livraria Cleo é o .cs aí. Está vendo aqui no finalzinho? Ponto cs. Bem aqui no finalzinho. Então, aqui esse Moon Loader seria como o mod Loader carregando o seu próprio script Cleo. Só que em vez de ser um script .cs, é .lua. Porque isso é próprio dele, próprio desse Moon Loader, tá? Lembrando que ele não é mod Loader. Ele não vai querer colocar a pack de texturas aqui ou de qualquer outra coisa aqui dentro. Aqui você vai criar sua própria modificação utilizando o Moon Loader. Vai ficar tudo aqui. Então, aqui algumas modificações que já foram feitas para o Moon Loader pelos autores aí. Não sei quem foi que fez, mas está aí para compartilhar. Então, lembrando aí. Você pode ver como eu disse. A junção de Cleo mod com o mod Loader se transformou em Moon Loader. Pode ser interpretado assim, tá? Não quer dizer que seja isso. Vamos ler aqui primeiro. Então, agora é possível instalar os mods em .lua, que é os arquivos no formato lua. Lua é o nome, seria a representação aqui do mod Loader. No GTA San Andreas. A partir de 2017, os mods de script para GTA San Andreas podem ser criados em Lua. Podem ser criados tanto em script Cleo, que é utilizado o Sunny Moader, o Sunny Builder, acho que é assim a pronúncia, quanto em Moon Loader. Uma programação simples, porém muito poderosa. Curiosidade. Lua é uma programação criada por brasileiros. Olha só que legal, os brasileiros aí crescendo. Olha que bacana. Dou muito valor a isso. E a princípio, para ser usada num projeto da Preto Brás. Olha só, o projeto da Preto Brás. Mas como a Preto Brás aí está na situação que vemos hoje, né? Então, eu não sei como é que vai estar. Lua é uma linguagem fácil de aprender e uma das mais famosas linguagens de scripting do mundo. Inclusive, muito utilizada na criação de jogos como Angry Breach, Fire Cry, Street Fighter, Tibia, Wall e até o Guitar Hero usa. Portanto, é extremamente fácil encontrar tutoriais, dúvidas, respondidas e etc. Assim, como não tem limites de programação comparado aos mods Cleo, que é ilimitável, e até debug corporado. Até debug corporado aqui. Moonluard foi criado pelos caras da Blackhack. Você lembra do Sobate? Que é o dos caras aqui da Blackhack? E mesmo sendo uma coisa nova, ainda em fase beta, está em testes já faz quase um ano. E é muito estável. Moonluard tem várias vantagens comparadas com a Cleo Libraria. E muitas vezes pode servir como substituição ao Livraria Cleo aqui. Olha aqui. Será que quando lançar o Livraria Cleo 5, ele já vai estar mais à frente do Livraria Cleo 5 até lá? Não sei. Vamos ver. Quanto mais concorrência entre eles, melhores para nós, né? Para serem lançadas melhorias para GTA San Andreas. É muito bom a concorrência. Então, vamos ver aqui. Finalmente, depois de 10 anos de Cleo dominando a cena de GTA Scripting, além de conseguir lançar um projeto competidor, não contando o plugin SDK, muito complexo se você não é um guru em C++ aqui. Seaman, ou é Sherman, criador da Cleo e Sunny Builder, tá? O chame é o criador do Sunny Builder, que é esse programinha aqui, para você poder estar utilizando nos Cleo mods aí. Ele é autor do Cleo, do Livraria Cleo. Então, temos aqui os destaques do Moonloader. Aqui, Moonloader, Lua JIT, o compilador Just-in-Time para Lua e a Engine de Script mais rápida, né? Ele vai processar scripts muito mais rápido que o Livraria Cleo, pelo que eu entendi. Olha aqui a velocidade aqui, ó. Linguagem de Script de jogos comparadas, usando as versões mais recentes no momento da redução. Então, ó, vamos ver aqui. Aí tem aqui o formato Lua aqui, ó. E ele carrega, ó, velocidade relativa do Lua em carregamentos de Scripts. Scripts, a velocidade aqui, ó, 100%, ó, em 12 vezes a velocidade aqui, 12x. Aqui tem uma outra versão do Lua aqui também, parece, ó, mas também está 100% muito alta, né? O tempo de carregamento em segundo. Aqui não tem em ponto CS, que é o Livraria, que é porque eu não sei... Como é que vê aqui? Mais, ó, em relação aos maiores... Aos maiores aqui, ó, o Lua tá... Tá que tá aqui, ó. Bacaninha, hein? Isso, com certeza, vai poder evitar... Evitar antecipadamente travamentos no seu GTA San Andreas. Reconhecer erros antes que eles sejam carregados, ou algo parecido do tipo. Eu não sei como vai ser um funcionamento. Vamos ler aqui, ó. FFI. Você pode clicar sempre que tiver azulzinho, ó, pra poder... Ler sobre o assunto e aprender mais, tá? Aqui na página do Google tava em inglês, ó. Ele já traduziu aqui, ó. Tradutor no Google, ó. Você clica aqui, mostrar o original, ou traduzir automaticamente. Aí você vai ler aqui sobre o que é o TTPI. Aqui ele vai explicar direitinho. E aqui também tá explicando, ó. É uma biblioteca incorporada no LuaGIT. Vou falar LuaGIT, que tá mais fácil. Fornece interface direta entre Lua e memória de processo. E dá capacidade para chamar diretamente funções na memória. Acessar estruturas de dados. Passar funções Lua para a memória. E até mesmo escrever em Assembleia. Assembleia com DizNans. Pode clicar aqui, pra quem não conhece o DizNans. Pra poder ver aí um pouco sobre esta função aqui. De Lua Puro, ó. Tá? E como todos sabem, tudo isso é uma parte importante no Game Modding. Tô tentando ler o mais devagar possível. Pra ver se o tradutor aí do YouTube consegue captar melhor a minha voz. O pessoal já sabe disso aí, que eu já comentei sobre os outros vídeos. Então, às vezes eu falo devagarzinho, que é para o tradutor do Google. Do Google. O tradutor do YouTube. Que gera... Gera, como é que fala? Legendas automáticas. E também... Ele traduz em outros idiomas facilmente, tá? Que ele possa reconhecer minhas palavras facilmente. Por isso que eu falo meio que devagar. Não é porque eu tô ficando mongoloide não, tá? É somente para ajudar o YouTube. Continuando. Gestão de scripts. O sistema de gerenciamento de scripts permite obter informações sobre scripts e manipular a execução deles. Não é necessário compilação. Os scripts podem ser compilados, mas não é necessário. E se o script for open source, todos os usuários podem editá-lo sem qualquer preparação. Handing de erro. O mundo ad lida com tantos erros quanto possível. Se um script crel morre devido a um erro, todo jogo morre. Mas se um script lua morre devido a um erro, Ele apenas imprime um erro no log e interrompe a execução do script. Mantendo o jogo vivo. Ok? Sem dependências. As únicas coisas... É como eu disse, ó. Voltando aqui no handgun de erro aqui, ó. Quando trava um CleoMod, o jogo trava e você travou. Parou o jogo, às vezes fecha do nada, às vezes fica travado. Você tem que apertar o Ctrl-Alt-Delete lá no gerenciamento e fechar o Launch lá do GTA. Não sei como é que vocês fazem quando trava aí. Tem gente que reinicia o PC. Porque não sabe disso, tá? Aperta o Ctrl-Alt-Delete junto. Aparece iniciar gerenciador de tarefas. Vai aqui no processos. GTA San Andreas. Clica aqui, ó. Finalizar processo. E finalizar. Pronto. Aí fecha. Tem gente que não sabe disso. Tem gente que reiniciou o PC. Existem alguns scripts aí pra poder fechar o jogo que eu não me lembro qual que era. Você aperta Enter lá quando trava. Ou era F alguma coisa pra fechar o jogo diretamente. Aí tem que pesquisar porque eu não me lembro. Então, onde eu estava aqui, ó. Então, isso com o livro Areaclé. Agora, criando o Clothes pelo Lua, ele não vai travar o jogo, pelo que eu entendi aqui, tá? Ele vai simplesmente desativar o script do mod utilizado. Ele vai desativar e não vai estar mais funcionando. Em vez de travar o jogo. Ele vai manter o jogo funcionando, mas simplesmente não vai ter mais o uso do script. Aí ele vai informar que deu erro lá no log. Pra você ver. As independências. As únicas duas coisas necessárias são um Asiloader. Aí você pode clicar aqui, se você não tiver instalado. 1.3 pra fazer o download, no azulzinho. E a versão do 1.0 Us. Que é o crack. Um Launching. Um Holodun. Olha aqui, ó. Tem aqui, ó. Cadê o download aqui? Ué, peraí, peraí. Baixa este mesmo. Cadê o link de download aqui? Acho que eu tô ficando nem cego. Ah, que vem. Se você quiser, baixa o... Como vocês lá, o... MixMod não divulga mais esse tipo de downloads. Aqui ele fala o porquê e como é que eu consegui, tá? Aqui ele explica. Depois vocês leiam aqui. Onde eu estava... Compatível com o Sump. O Sump é... É muito mais... Fácil de ser adicionado modificações, né? Do que o MTA. Então, aquele aqui, ó. O Moonloader. Pretende ser compatível com ambos os jogos. SingPlayer e Sump. Que é o Sump Multiplayer Online, né? Eventos. Acompanhe tais eventos como começar um novo jogo. Mensagens de janelas. Sair do jogo. Parar o script. E etc. Então, ele... Tudo que for... Ele vai... Ele... Você vai... Vai ter um monitoramento. Acompanhamento de... Funções. Como essas daqui. Durante o jogo. Que bacana. Ó. Você vai poder monitorar o desempenho aí do seu... Da sua modificação. Durante o jogo. As vezes o jogo trava a modificação. Você nem sabe qual é o Cleomod. Você tem um monte de... Cleomod não. Um monte de modificações. Uma dessas modificações trava. Fica muito mais fácil de poder identificá-la. Com o Moon Loader. Com o Moon Loader aqui. Porque você vai estar acompanhando os eventos desse... Dessas modificações aí. Janelas e tudo mais. Como tá explicando aqui. Atom. Atom. Como um IDR e oficial. O Atom. É... Um excelente editor de código. É moderno e completamente personalizável. Moon Loader tem seu próprio pacote para o Atom. Para fornecer autocompletação inteligente. Pesquisa de função e realce de erro. O Notepad. Que o pessoal... Algumas pessoas usam aqui. O Notepad. Tá? Para vocês poderem estar abrindo scripts para poder editá-lo. Aqui o Atom aqui como ele é. Colorido. Que bacaninha. Para você não se perder. Então. Algo parecido com o Notepad. Somente para você poder estar abrindo e carregar. Escrevendo seus scripts aí. Aqui o Notepad. Também possui suporte oficial do Moon Loader. Se você não gosta do Atom. Por algum motivo. Você pode escolher qualquer outro. Editor de texto. Até mesmo o bloco de notas padrão. Você pode estar utilizando. Realmente não há requisitos para nenhuma ferramenta especial. Carregamento no estágio inicial. Os scripts do Lua. Carregam logo após o início do jogo. Mas há duas etapas de carregamento. O estágio de inicialização. Logo após o lançamento do jogo. E o estágio ativo. Quando o jogo é carregado. Sistema de save game. Separado. Olha aqui. Sistema de salvamento do jogo. Baseado em eventos. Permite controlar. Quando o jogador inicia um novo jogo. Carrega um jogo. Ou o salva. Comunicação inter-scripts. Os scripts podem trocar dados. E interagir um com os outros. Através do recurso de importação e de exportação. Não é a função padrão de requiere. Ou de requiere. É aqui embaixo. Threads de scripts sincronas. Os segmentos de scripts. Tornam a multitarefa sincrona. Muito mais fácil. Biblioteca padrão. A distro. Inclui algumas bibliotecas. Padrão. Com as ferramentas comuns de desenvolvimento. E é claro. Um monte de novas funções. Aqui temos aqui. Notas e planos. Funções de áudio stream. Uso de sons de música. Precisam da Cleo instalada. Que é o livraria Cleo. DXUT. D shoot aqui. Algumas funções de renderização. E relacionadas com o Samp. Precisam do Samp funções instalado. Se o mod não utiliza essas coisas. Não será necessário tê-los instalados. Devido a um monloader emula opt-códigos SCM. Scripts criados para o monloader. Geralmente tem um desempenho um pouco melhor. Do que os criados para Cleo. Não há suporte nativo para o salvamento de informações de Tweet. Como na Cleo. No entanto. Isso não é ruim. Já que. Por outro lado. A base de eventos. Que te proporciona. Controlar o salvamento. E carregar do jogo. Como dito. Monloader lida com tantos erros. Quanto possível. No entanto. Por problemas do Luagit. Alguns erros não são lidados corretamente. Sem afetar negativamente. O desempenho do jogo. Então é deixado passar mensagens de erro. Ainda são mostrados no log. Monloader já tem todo o necessário básico. Planos futuros visam implementar um API de renderização. E corrigir alguns problemas como os listados acima. Temos aqui um FAQ de perguntas. Aqui ó. Isso quer dizer que é possível utilizar scripts do MTA no SIG Player? Resposta. Não. O MTA tem seu próprio sistema. Sua própria API de renderização e tudo mais. A única semelhança é que você usa a mesma linguagem de programação. As possibilidades são diferentes. E o que o MTA faz pode ser feito na Cleo. No plugin SDK. Ou seja, onde for. Isso não tem nada relacionado com a linguagem Lua. No entanto, há planos para implementar uma API de renderização no futuro. Assim, podendo utilizar shaders. Mas isso pode causar algumas incompatibilidades de mods. Pergunta. Isso quer dizer que antes não era possível de se fazer no GTA agora será? Está perguntando aqui. O que antes não era possível de se fazer no GTA pode se fazer no GTA agora aqui? Resposta. Não. Tudo sempre foi possível. Assim como os mods .ase. Principalmente junto com o plugin SDK. Já são o cúmulo das possibilidades. O que o Moon Luad nos traz é simplesmente a possibilidade de programar mods na programação Lua. O que o .ase era basicamente somente o C++ aqui. No entanto, criar mods Lua para o Moon Luad é mais simples do que criar em .ase. E mais poderoso do que os mods Cleos. Assim como já várias funções úteis prontas que descomplicam vários trabalhos quase impossíveis em Cleo. Qual é mais fácil de se aprender? GTA 3 Script ou Lua? GTA 3 Script. No entanto, mods mais complexos se tornam mais fáceis de se fazer em Lua. A grande semelhança é de que estamos no mesmo jogo. Portanto, as regras de como criar as coisas básicas são iguais. Por exemplo, para criar um carro no mapa, você fará basicamente os mesmos passos com as mesmas regras. Seja lá qual for a programação utilizada. Por causa disso, eu recomendo que aprenda as duas. Mas comece no GTA 3 Script. Quanto mais programações diferentes você souber, mais você pode estudar e absorver diferentes códigos criados por outras pessoas. Bom, temos aqui os links de download. O Mix Mods começará a postar mods Lua agora. Esta é só mais uma fase começando. Os mods para GTA San Andreas ainda vão durar muito. E o pior é que tem muita modificação para GTA San Andreas que vocês não tem noção. Tem muita, 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 muita... O que eu recebo aqui para poder divulgar é tanta coisa que vocês não tem noção. Vocês não tem noção. Vocês acham que eu estou parado porque acabou a modificação para o GTA? Muito pelo contrário. Eu recebo muita coisa aqui para poder estar compartilhando de novas modificações. Eu tenho umas coisas do Transformers aí de uns amigos gringos aí. Eu tenho muito amigo gringo da Argentina, de outros países, de vários países que pedem para me compartilhar. Porque eles não pedem para compartilhar. Porque sabe que o meu canal é voltado somente para GTA San Andreas. Não é um canal de apenas divulgação. O pessoal não está nem aí. Vou dar um exemplo aqui. Tipo, eu não tenho um exemplo aqui de canal. Mas tem uns canais que só querem saber de divulgar. GTA V, GTA VI, outros jogos. E não se preocupem em explicar nada. Só que é apenas divulgar. Eu não. Eu procuro divulgar e explicar o melhor possível para as pessoas. Instalação, tutorial, tudo. Tudo que tiver ao meu alcance para explicar, eu vou explicar. Nem que o vídeo fique a uma hora ou duas horas. Fique comprido. Não importa. O vídeo vai ficar aí para sempre. Se eu morrer, o vídeo vai ficar aí no YouTube para sempre. Para as futuras gerações poderem ver e aprender. Não apenas... Ah, vamos ver aqui o mod do... Do... Que nem os canais que postam aí. O mod aqui do... Do flash, por exemplo. Aí mostra só o mod. Ah, o flash correndo. Olha que louco. Que muito louco. Não sei o que. Olha só. Aperta tal. Tecla de aperta tal. Eu não vou fazer isso. Eu vou pesquisar o melhor modificação do flash. Se tiver como melhor, eu melhor adicionar todos os skins do flash. Que nem o do super-homem. O Cleomod lá do super-homem é o melhor que eu postei que tem no YouTube lá. E no momento só tem ele na página lá. Eu tenho que pegar todas as modificações de super-herói, as melhores. E postar somente as melhores. Porque... O pessoal vai complementando. Vai fazendo update de modificações. Então... Quando tá algo bem mais avançado assim. Dessas modificações de super-heróis. Eu compartilho. Vocês podem ver que no meu canal. As modificações são sempre as mais tops possíveis. Não se compara o que são divulgados pelos canais grandes. Fudidão. Que tem mais de não sei quantos mil inscritos lá. Que recebe não sei quantas milhões de visualizações. Não. Meu canal é pequeno. Mas é muito bem feito. Eu viso em ajudar as pessoas. No que eu puder ajudar, eu ajudo. Vou tentar postar um vídeo todo dia aí. Pelo menos. Porque... Eu tava parado. Porque eu tava fazendo essas texturas aqui. Paca de texturas aí pra vocês. Que aí levou um tempo aí. Quatro meses pra me fazer isso aqui. E agora eu tô voltando a compartilhar. E eu acho que eu não vou fazer nem mais nada. Só vou compartilhar tudo que... Que eu tá pendente aqui. Por isso que meu... Meu desktop tá aqui. Tá cheio de tralha aqui. Porque eu tenho... Que eu vou recebendo de muita gente. Fora o que tem aqui nos HD aqui. O HD tá lotado aqui. 2TB de HD já cheio. Até a boca de modificações, ó. O amigo tá compartilhando. Com vocês. Então eu vou compartilhar até uns sites aqui, ó. Eu tenho que compartilhar... Uma coisa aqui, ó. Umas modificações aqui, ó. Do... 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 Saturation aqui, ó. Que eu tava já... É... Já... Já tem... Pior que ele tá há um ano com o canal parado. Coitado. Queria que ele estivesse ativo aí também. Mas eu vou compartilhar, ó. Tem muita coisa bacana. Eu vejo... Eu procuro compartilhar o máximo possível com as pessoas aí. Vou fazer um vídeo aí próximo. Um vídeo do... Desse mod aqui que me chamou a atenção aqui, ó. Do GTA Abdução. Vou testar aqui no meu GTA e vou compartilhar com vocês. Que eu achei muito interessante. Eu adoro essas... Essas modificações de alienígenas e tudo mais. Tá? Então é isso aí, ó. Tô falando um negócio aqui que eu já tô aproveitando e já falando mesmo. E agora eu vou voltar aí, tá? Até me perdi onde é que eu tava aqui, ó. Vou voltar a compartilhar agora os... Os mods do pessoal aí que eu tava pendente. Né? Tem um pessoal do... Tem uns amigos aí do... Do México, da Argentina, do Equador. Eles são... São em peso aqui no canal, esse pessoal. Da Argentina, do Equador, Espanha, Bolívia. É... Vários países aqui, então... Eu tenho muitos amigos. E tenho modificações deles pra compartilhar com vocês. A gente só vê as nossas modificações aqui, né? Porque é mais fácil de encontrar quando você pesquisa lá no Google. Ele vai trazer tudo que tá em português. Agora que tá na língua deles, o Google não manda pra você. Então eu tô aqui pra isso. Acho que vocês devem ter entendido, né? Cadê os analíticos aqui? Deixa eu ver como é que tá aqui. Os países. Tá caindo aqui. Meu canal tá fraco, ó. Olha... Olha aqui. Locais mais acessados aqui pelo meu canal. Olha aqui. Vamos ver. Canal parado há muito tempo, ó. Vai caindo a setinha pra baixo. Eu tenho que voltar. Então mais aqui, ó. Brasil tá em primeiro lugar, ó. Indonésia. Argentina. México. Estados Unidos. Iraque. Olha os iraquianos aí, mano. Venezuela, Argélia, Colômbia, Vietnã, Egito, Rússia, Índia, Tailândia, Portugal, Marrocos, Filipinas, Chile, Turquia, Peru, Equador, França, Polônia, Paquistão... Ué. Ah, não. Aqui era Iraque. Paquistão, mano. Romênia. E... E mais... Ih, tem mais uma caralhada aqui de gente, ó. E por aí vai, ó. Lesoto, ó. Libéria, Palá. O que países são esses aqui que eu nunca vi falar? Fijinha, Zâmbia, Andorra, Anguila, Aruba, Sheet, Islândia, Somália, São Cristóvão, Granada, Bermudas, Gâmbia, Ilhas Faroeste. É. Mas a maior parte aqui do Brasil, ó. Olha, quase... Praticamente quase o mundo inteiro já viu o meu canal, ó. Olha só que interessante, ó. Tá quase tudo azulzinho, ó. Só onde tá branco que não... É o que não viram, ó. Olha só. Pelo menos um vídeo no meu canal, ó. O mundo inteiro já... Pessoas do mundo inteiro já viram. Que interessante, hein. Legal, hein. Mas é isso aí, ó. Como vocês podem ver, meu canal é visto pelo mundo inteiro. Mesmo tendo poucos inscritos, o que eu tenho muita é visualização. Talvez o pessoal desses outros países não é muito de se inscrever, né. Não sei. É algo diferente do Brasil. Cada um tem seu estilo e cultura. Então, eu não sei. O mais importante é que tá sendo visualizado. Então, continuando aqui, ó. Falando sobre o Moonloader. Temos aqui, ó. Ele falando aqui, ó. A instalação dos mods do Lua é simplesmente colocando os arquivos na pasta Moonloader. Igual o modloader. Só que não é compatível com a instalação por modloader. Você não vai me querer meter o Lua lá dentro do modloader, tá. Ou vice-versa. Temos aqui os autores. FPI. HNN, não sei o que, não sei o que. Agradecimentos especiais ao DK22PEC. Mr. Conner. Goniwick. Forel Olave. Como que é? A-L-O-V-E-A-I-K-I-N, não sei a pronúncia. Export Garros. Tem aqui a instalação manual. E a instalação automática. Mas não é mais fácil, claro, né. Só você copiar e colar dentro da pasta do GTA lá. E aqui tem aqui os scripts prontos pra vocês testarem, ó. Comece baixando seus primeiros mods. Olha aqui, ó. Temos aqui um pequeno pack de mods Luas Scripts aqui. Pra vocês verem, ó. Temos o auto reboot que vai vir, ó. Esses aqui são os scripts que vão vir, ó. Esses aqui que estão escurinhos aqui, tá. E as funções deles. Recarrega os scripts editados automaticamente. É um carregador aqui, é esse aqui. O segundo aqui é um crosshair. Que personalizar a textura da mira da arma. Né, ele permite personalizar a textura da mira da área. Necessário o Sump Função para o modo Sump. Encaro o Pickup. Pegar pickups. Mesmo dentro do veículo. Pickups seria o... Armas, dinheiro, que você atropela as pessoas, acaba caindo no chão. Em vez de você ter que descer do veículo, você passa por cima e aperta Shift. Expandir o zoom do radar do mapinha, aquela bolinha do radar lá, do HUD. Assim, podendo ver mais amplamente. É, Kick Map Lua. Aperte a tecla M para instantaneamente aparecer o mapa na tela. Com todas as funções, como se estivesse no menu. Muito bom, mas o comando pode atrapalhar. Você pode editar o comando no Kayshon, igual a VK com Underline Enemy. Viu como é fácil? Rápido Fire Lua, ó. Um hack bem conhecido que faz a arma atirar super rapidamente. Você pode baixá-la. Também em modo Cleo, em versão Cleo. Olha aqui, ó. Mas aqui é para a Lua. Semelhante ao... Aqui, ó. Reload aqui. Semelhante ao Auto Reboot. Que é o primeiro aqui. Você pressiona Ctrl R para carregar os scripts Luas. Perceba que você pode instalar o editar scripts sem reiniciar o jogo. Algo parecido com o Mix Sets. Vamos ver aqui, ó. Outro aqui é. Sump Erro Integração Lua. Sump Erro, olha. SF Integração. Integra o Monoad com o Sump Functions. Sump, ó. Functions. Não é Sump Erro. É Sump Functions. Funções, Sump. Ah, Sprint Fire. Corrige um bug do jogo. Onde, enquanto você está correndo. Você antes não podia mirar uma arma. Agora você pode. Tinha que parar de correr para mirar. Então, agora você pode correr mirando. Com esse Script Fire aqui. E o ERPON menu aqui. É um ERPON Spawner Simples com ícones na tela e configuração de munição. E para ativar isso aí. É mesmo. Agora que eu vi. Eu não vi se tinha teclas de comando para ativar. Por exemplo, esse menu aqui. Eu ainda sou lag. Como eu disse, eu estou fazendo download agora pela primeira vez. Deixa eu ver. O que é o TXD. Lua. Tudo em formato Lua. Não instalei nada. Eu acabei de fazer download. Só coloquei dentro da pasta aqui. E não sei. Será que eu tenho que desinstalar o livraria Cleo? Não. Aliás, desinstalar não. Porque ele vai continuar. Eu tenho aqui. Cadê? Spawner. Veículo. Aqui o ERPON aqui. Seleitor. Será que eu removo esse? E como é que eu ativo o outro? Como é que eu vou ativar o outro? Será que é a mesma tecla que o do livraria Cleo? Eu não sei. Eu vou mexendo aqui. Deixa eu ver. Deixa eu entrar aqui para ver o que o pessoal está comentando aqui. Alguma coisa ou não. Se tem alguém. Eu vou dar uma lida aí para ver se o pessoal comentou aqui algumas funções. Aqui o pessoal sempre comenta que é bacaninha. O Júnior sempre tentando ajudar o pessoal aí. Que bacana. Dando dica. E vou vendo aí. Futuralmente aí eu faço um vídeo melhor aí. E com explicações melhores aí. Beleza? Aqui eu só estou mesmo compartilhando o Moon Loader. Uma nova geração de modificações para GTA San Andreas. Poder estar evoluindo aí cada vez mais aí. Para futuras gerações de usuários. Beleza então galera. Então link direto aí no site da MixMods na descrição do vídeo aí. Deixe seu like. O gostei. E comente aí. Compartilhe com seus amigos. Todo mundo aí. E aí agora sim. Beleza? Então fui!